Baixinho, nem fortão, nem magrelo, muito menos um símbolo sexual de Pará Avenidas. O Dustin Hoffman pode ser a antítese daquilo que Hollywood classifica como estrela de cinema. Porém, é justamente por conta disso que o público o adora. Um cara que pode ser alguém como eu, você, ou um vizinho, ou um amigo. Isso, é claro, combinado a um talento enorme e a uma versatilidade impressionante. E a academia reconheceu isso, com sete indicações e duas vitórias. Nesse vídeo aqui, eu faço um panorama da pior a melhor atuação dele entre as indicadas e aponto um trabalho pelo qual ele deveria também ter sido nomeado. Como você sabe, antes de começar, se inscreve aqui no canal do Cine7 no YouTube. Sempre às segundas e sextas-feiras tem vídeos sobre o Oscar. Às quartas, podcast. E às quintas, Cineclube Olhar do Norte. Com um debate ao vivo em que você pode participar, falando sobre o melhor do cinema brasileiro e também daqui do Amazonas. A última indicação da carreira do Dustin Hoffman, pelo menos até agora, foi a menos inspirada, o que não significa que não tenha sido divertido. Em mera coincidência, o ator interpreta o Stanley Motsey, um cineasta contratado para criar uma guerra fictícia e mudar o foco da crise que atinge o presidente dos Estados Unidos. O Hoffman forma uma divertida dobradinha com o Robert De Niro e utiliza a seriedade do personagem como dispositivo para humor. O filme marca o retorno da parceria do Hoffman com o Barry Levinson, diretor de Rayman, que já já aparece na lista. Por mera coincidência, ele foi indicado a melhor ator em 1998. Porém, perdeu para o Jack Nixon, que naquele ano estava realmente imbatível pelo trabalho excelente em Melhor é Impossível. Dirigido pelo Sidney Pollack, o Dustin Hoffman voltou com tudo nas comédias em Tootsie. A produção rendeu a ele uma indicação ao Oscar de Melhor Ator em 1983. No longa, ele interpreta um ator desesperado por emprego. Certo dia, ele decide se vestir de mulher para participar de um teste para uma novela. Não apenas consegue o personagem, como começa a fazer um sucesso absurdo. A questão, claro, é como manter o segredo. O legal da atuação do Hoffman no filme é a naturalidade. Ele em nenhum momento soa exagerado, caricato, nada disso. Se Tootsie é lembrado até hoje, é muito por conta do trabalho do Hoffman. No Oscar de 1983, na corrida de Melhor Ator, ele acabou perdendo para o Ben Kingsley, de Gandhi, que também era outro que estava imbatível naquela temporada. De todos os trabalhos pelo qual o Dustin Hoffman foi indicado, Lenny é o menos conhecido. E é uma pena, porque é um filmaço com uma atuação dele irrepreensível. Com direção do Bob Fosse, a produção traz o Hoffman interpretando Lenny Bruce, um comediante conhecido por shows contestadores pesados e que cutucava a sociedade norte-americana. Lenny adota o formato de um falso documentário, casando bem com o estilo mais ousado do retratado. Em 1975, o Hoffman disputou Melhor Ator pelo personagem, porém perdeu para o Art Carney, de Harry, um amigo de tonto. E aí foi um absurdo, porque o Art Carney vencer o próprio Hoffman, mas principalmente o Al Patino do Poderoso Chefão 2, não dá para aceitar. O primeiro Oscar da carreira do Dustin Hoffman veio em 1980, com o desempenho dele em Kramer vs. Kramer. O drama traz o ator como um sujeito lidando com os afazeres domésticos e os cuidados com o filho pequeno, após a esposa, vivida pela Meryl Streep, ir embora em busca do divórcio. Após meses, os dois entram em uma batalha judicial, para definir quem ficará com a guarda do garoto. De todos os trabalhos do Hoffman, esse é aquele que a marca do homem comum se faz mais presente. É impressionante como é um trabalho, é uma atuação contida, econômica, sem grandes picos dramáticos, mas que em nenhum momento essas ausências mais chamativas, elas diminuem o nosso envolvimento, diminuem a força dramática que a história e a atuação dele tem. É realmente lindo o que ele faz. E a vitória dele veio em cima de nomes fantásticos do cinema americano, como o Jack Lemmon, de Síndrome da China, Al Patino, de Justiça para Todo, Peter Sellers, de Muito Além do Jardim. Enfim, foi uma vitória consagradora e que ele já merecia fazia um tempo. Se o autismo hoje é visto com mais compreensão e respeito, um dos que ajudaram a construir essa imagem pública foi o Dustin Hoffman, na atuação sensível dele em Rayman. Afinal, no longa do Barry Levinson, o ator constrói, ao lado do excelente roteiro do Ronald Bass e do Barry Morrow, um personagem longe dos estereótipos forçados ao apostar na leveza, sensibilidade e inteligência do irmão do personagem do Tom Cruise na trama. Aliás, a dupla com o então galã do momento de Hollywood funciona precisamente, sendo a alma do filme. Rayman foi a segunda estatueta da carreira do Dustin Hoffman, e nesse ano a disputa estava um pouquinho mais tranquila, apesar de ter grandes trabalhos, como o Tom Hanks em Quero Ser Grande e, claro, o Gene Hackman, de Mississippi, em Chamas. Os deuses do cinema riram logo de cara para o Dustin Hoffman. Afinal de contas, você realizar a primeira noite de um homem como um dos seus primeiros filmes não é para todos. Na clássica comédia romântica de 1967, o Hoffman faz um sujeito apaixonado por uma garota, mas que acaba seduzido pela sogra, a Mr. Robinson. A indecisão, o angústia, a tentação, a pureza, o dilema, o amor ou o sexo estão estampados no rosto do ator, em um desempenho que baseou todos os que se aventuraram pela comédia romântica dali em diante. Quem acabou vencendo o Oscar de 1968 foi o Rod Steiger de No Calor da Noite. Um erro também feio da academia, porque além do Dustin Hoffman, tinha o Warren Beatty de Bonnie Clyde e o Paul Newman de Rebeldia Indomável. Ou seja, eles tinham três grandes opções e premiaram aquela que era a mais conservadora. E até mesmo no filme, no Calor da Noite, dava para ter premiado, em vez do Rod Steiger, o Sidney Poitier. O melhor trabalho do Dustin Hoffman indicado ao Oscar vem da cerimônia de 1970, com o genial Perdidos à Noite. O Hoffman interpreta um vigarista moral da pior espécie, mas que conquista o público pela sua fragilidade e miséria. Os contrastes em todos os sentidos da dupla formada ao lado do John Voight, em vez de afastá-los, os aproxima nesse Don Quixote urbano e sujo novaiorquino. A vitória da lenda John Wayne no Oscar de 1970 de melhor ator, além de ser pelo conjunto da obra a um gigante do cinema americano que nunca tinha vencido um prêmio disputando normalmente, também mostrava como a academia ainda tentava entender o que era aquele movimento novo de produtores, atores, roteiristas, diretores jovens que estavam tomando conta de Hollywood. Só isso para justificar o fato do John Voight e também do Dustin Hoffman não terem levado o Oscar para o Perdidos à Noite. Agora, qual foi uma grande atuação da carreira do Dustin Hoffman que não foi indicada ao Oscar? Para mim, ela vem de 1976. Não, eu não estou falando de todos os homens do presidente, mas sim de Maratona da Morte. Novamente trabalhando com o John Schlesinger de Perdidos na Noite, ele faz um estudante de história na faculdade, que acaba parando no meio de uma conspiração internacional após a chegada do seu irmão. O Hoffman até foi indicado a melhor ator de drama no Globo de Ouro, porém no Oscar não teve chance. Aquela temporada de premiações teve uma disputa, bastante pesada, com o Robert De Niro de Taxi Driver, o Sylvester Stallone de Rock e o vencedor, o Peter Finch de Rede de Intrigas, entre os nomeados. E é isso, esse foi mais um vídeo do Cine7 aqui no YouTube. Se você concorda com a lista ou não, deixa aí nos comentários e a gente vai debatendo nos próximos dias. Segunda-feira, meio-dia, horário de Brasília, eu estou de volta para falar sobre 10 filmes imperdíveis do Festival de Veneza, que começa no próximo dia 1º de setembro. A gente se encontra, até a próxima, tchau!